Música 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 Vou falar com ele porque eu estou interessado em vocês Eu também já estou cansado contigo Você é um bolso infantil Viu mais? Foi por ti Isso foi por ti que toque agora Música O resto do underground Sempre gostam de nos comparar nos do Afro House Por que então? Pra mim em Angola não existe Afro House Tudo é Kuduro Agora tem mais música obscena no mercado Esses miúdos estragaram o mercado Eu acho que vocês antiga geração do Kuduro Deveriam começar uma campanha Diga não as ofensas no Kuduro Que punhada mas eu fiz pico O país está com lamas e o custo da vida não está nada bom Cala a boca Bati, 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 bati Vai deslizando vai Vai deslizando Mataram meus sonhos Jogaram no mar O sucesso tem que se trabalhar Saiba respeitar Quem chegou lá Quem é o rei do burguês então? No rei do burguinho Timómetro sempre faz o zilometrial Maçano Sim mamã Que que está a se passar? Mamã não vou te mentir A montanha me dá assim Estou bem triste Estou muito triste Por que filho? Só de saber Que o Kuduro de ontem Já não é de hoje Tchau Tchau